Tô sofrendo a vera e a minha galera Tá zoando a pampa Na intenção de me fazer chorar Sacanagem dela Dizer na favela que me abandonou Com a pretensão de me humilhar Eu vou, assim que virá o mês E o dia do meu cartão Comprar tudo de novo Eu compro a estrutura Rejuntar a rachadura Restaurar a armadura Que eu deixei o amor quebrar Comprei um sofá da melhor qualidade E nem meu cachorro deitava no chão Ainda me lembro do show de imagem Da nossa TV de alta definição E por validade, pra que a viagem Pra comer sushi no Japão Que ostentação Foi bolsa, sapato, foi blusa, foi brinco Foi calça, foi cinto, foi quando eu quebrei Foi se esquivando, foi se despedindo Foi indo, foi indo, foi indo Foi indo até que eu fiquei Errado, frustrado, ferido e falido Fingindo pro mundo que não me apalei Só de sacanagem Fui no Pai de Santo pra blindar meu coração Só de sacanagem Vou com outra mina de marola pro Japão Só de sacanagem Troco as polegadas da nova televisão Só de sacanagem Só de sacanagem Fui no Pai de Santo pra blindar meu coração Só de sacanagem Eu vou com outra mina de marola pro Japão Só de sacanagem Eu dobro as polegadas da nova televisão Tô sofrendo a vera E a minha galera Tá zoando a papa Na intenção de me fazer chorar Sacanagem dela Dizer na favela que me abandonou Na pretensão de me humilhar Eu vou Assim que virar o mês E o dia do meu cartão Comprar tudo de novo Recompor a estrutura Rejuntar a rachadura Restaurar a armadura Que eu deixei o amor quebrar Comprei um sofá da melhor qualidade Que nem meu cachorro deitava no chão Ainda me lembro do show de imagem Da nossa cerveja pra definição E por vaidade banquei a viagem Pra comer sushi no Japão Que ostentação Foi bolsa, sapato, foi blusa, foi brito Foi calço, foi cinto, foi quando eu quebrei Foi se esquivando, foi se despedindo Foi indo, foi indo, foi indo até que eu fico Errado, frustrado, ferido e falido Fingindo pro mundo que não me abalei Só de sacanagem Fui no Pai de Santo pra blindar meu coração Só de sacanagem Eu vou pra outra mina de marola pro Japão Só de sacanagem Dobro as polegadas da nova televisão Só de sacanagem Fui no Pai de Santo pra blindar meu coração Só de sacanagem Eu vou pra outra mina de marola pro Japão Só de sacanagem Eu dobro as polegadas da nova televisão Sacanagem do Pai Sacanagem dela Dizendo a favela que me abandonou anticipated On per theirória Pai de Santo Acanagem do Pai Pode-se Acanagem do Pai João C fingers Crosquisi Estrubre Encantado É Dislike Sorемся Obrigado.